O pop tem chave, a chave tem que estar na empresa, ou na mão do funcionário, não sei qual é o modelo que as pessoas aplicam. Mas às vezes fica no carro. Ou no carro, né? No carro tem a chave de todos os pops, tem que ver a organização que a empresa faz, ou bota o chave. Um pop com cadeado de senha, que eu super sou a favor, porque aí quando você troca de equipe, você troca todos os cadeados, entendeu? E aí isso fica mais fácil. Eu acho que tudo que não depende de chave é melhor. Só que coisa eletrônica dá mais trabalho, é mais complicado. Mas cadeado com senha, pra pop, eu acho show de bola.